Mulata Mulata, eu quero te esquecer Não devo mais Passar em ti meu escapô Por ti eu ainda estou a ver Que me rebanto de tanto a morir Mulata, tu fost o meu calvário Eu, para ti, nunca fui mau Muitando-o sublui contrário Quero te mais que eu vejo em ti meu Adeus Mulata, eu vou-me embora Vou-te deixar nunca mais se morar Eu vou bem longe Chegou a hora De te mostrar-te que estou capaz Tu me disseste que não me queres E que do pobre em português já estás bem parta Juro-te que é para não me veres Eu vou correndo para o raio que me aparta Mulata, foste minha desgraça Por ti eu morro Por ti eu faço uma gosteira Mulata, eu vou beber cachaça A ver se esqueça o teu pé a vida é igual Eu ando com a dor de quieto o medo É varecer, mas não faz mal Eu vou tomar um boio Eu vou fazer Eu vou fazer Para poder ser graça Adeus Mulata, eu vou-me embora Vou-te deixar nunca mais se morar Eu vou bem longe Chegou a hora De te mostrar-te que estou capaz Tu me disseste que não me queres E que do pobre em português já estás bem parta Juro-te que para não me veres Eu vou correndo para o raio que me aparta Tchau 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 Tchau